Olá pessoal, estamos aqui com a nossa quarta aula, fonte de alimentação. Essa é a sequência da aula 3 que nós estávamos falando da fonte de alimentação, falamos do chopper e eu chamei vocês para vir para a quarta aula. Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês as alimentações do chopper, do chopper da fonte. Então está aqui. Nessa aula, depois que eu mostrar as alimentações e falar para onde elas vão, eu vou seguir um circuito só para mostrar para vocês como vocês devem seguir. E vocês acompanhem a minha fala enquanto eu estou seguindo o circuito, porque quando vocês forem seguir os circuitos, seguir as alimentações, a minha fala, o meu tipo de seguir, a trilha, é o modelo para vocês seguirem trilha em qualquer aparelho. Ok? Então vamos lá. Veja só, aqui nós temos T511, é o transformador chopper da fonte. T511, nós estamos aqui nesse pino 9, aqui é o pino 9. O pino 1 é na entrada, vai do pino 1 ao pino 8, tá? Vocês estão vendo aqui pino 1 e aqui pino 8. É a entrada do trafo chopper da fonte. E aqui desse outro lado, na saída, vai do pino 9 até o pino 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai até o pino 16. Ok? E nós vamos falar, as alimentações que vamos falar é aqui, ó. Do pino 9, 11, 12, 13 e 14. Até aqui, ok? Até o pino 14. Então vamos lá. Vamos falar aqui acerca dessas alimentações e para onde elas vão. No pino 9, nós temos uma alimentação menos 13 volts. Aí dá para vocês ver, eu coloquei a câmera bem próxima. Dá para vocês ver, menos 13 volts. No pino 9. O pino 10 é terra. O pino 11 tem 110 volts. Já o pino 12 tem mais 13 volts. E o pino 26, ou seja, o pino 13 tem mais 26 volts. O pino 14 tem mais 14 volts. Então, nós vamos verificar que o pino 9, aqui, pino 9 e o pino 12, aqui, ó, 9, 10, 11, 12. O pino 9 e o 12 consta 13 volts, menos 13 no 9 e mais 13 no 12. Essa alimentação é a alimentação que alimenta o circuito vertical, tá? Que vai alimentar a saída vertical. Essa alimentação de menos 13 volts e a alimentação de mais 13 volts vai alimentar a saída vertical, certo? E a alimentação de 110 volts vai alimentar o flyback. Vai para o flyback. Do flyback vai para a saída horizontal, que por sua vez chega até a deflectora, tá? Então, vai para o flyback. É a tensão que vai para o horizontal. Melhor nós podemos dizer assim, a tensão que vai para o horizontal. Podemos chamar mais B horizontal, ok? E nesse pino, aqui, nós temos mais 26 volts. Essa alimentação de mais 26 volts vai para o driver horizontal, ok? Vai para o driver horizontal. Vamos seguir essa depois como exemplo, tá? Vou mostrar essa daqui para ficar mais fácil. Essa é a mais difícil, aí eu vou mostrar para vocês, ok? Que as outras são mais fáceis. E essa última alimentação aqui é a alimentação de 14 volts, mais 14 volts, né? Essa alimentação de mais 14 volts é a alimentação do circuito liga e desliga, do circuito power. Aqui, em cima também, depois do terra, no pino 16, não sei se dá para vocês perceber, mas aqui é 12 volts. Olha, tem um aqui, é porque ficou bem entre uma trilha e outra, aí não dá para perceber, mas é 12 volts. Essa alimentação de 12 volts aqui é uma alimentação que vai para o áudio, tá? Alimentação que vai para alimentar o áudio. Então, vamos lá. Agora, eu vou falar para vocês o seguinte. Aqui, que tem um diodo aí, VD-564. É o diodo que vai retificar o menos 13 volts. Veja que o catodo do diodo vem aqui no terminal de saída, no pino do trafo. O catodo. Que deveria ser o anodo e o catodo está para frente. Por quê? Porque é negativo, vai sair negativo. Se vai sair uma tensão negativa, então o catodo vai entrar no catodo e sair no anodo. Aí sai negativo. Se entrar no anodo, sair no catodo, sai positivo. Então, por isso que aqui é menos 13 volts para o vertical. É o menos 13 volts do vertical. É o que faz a parte da varredura inferior do vertical. Certo? E o mais 13 que está aqui, olha, é o que faz a parte da varredura superior do vertical. É mais 13. Vai para o vertical. Essas alimentações aqui do vertical, eu quero que vocês acompanhem comigo o seguinte. Se eu tenho mais 13 volts aqui, quando o aparelho, agora nós vamos falar quando o aparelho entra no stand-by. O aparelho funcionando. Eu falei as tensões do aparelho funcionando. Agora eu vou falar o aparelho no stand-by. Agora eu vou falar para vocês o aparelho funcionando e no stand-by. Quando ele está em stand-by e quando ele está funcionando. Veja só. Essa tensão menos 13 volts aqui, digamos que o aparelho esteja funcionando e esteja menos 13 volts. Então ela, em stand-by, vai cair para menos 6 volts. Essa alimentação aqui, o aparelho funcionando, está mais 110 volts. Quando vai para a stand-by, fica mais 60 volts. Esse mais 13 aqui, estando no stand-by, só fica mais 6 volts. Esse mais 26, funcionando, o aparelho em stand-by, só vai ficar mais 13 volts. Esse mais 14 aqui, com o aparelho em stand-by, só vai ficar 6,5 volts. Esse mais 12 aqui, com o aparelho em stand-by, mais 12,8 volts. Por quê? Porque essa tensão aqui, quando o aparelho está em stand-by, para de consumir e ela permanece a mesma tensão. Só que como parou de consumir, ela sobe um pouquinho, diferente dessas outras. Elas dependem do circuito em funcionamento. Já essa daqui, é a única que permanece a mesma tensão e até sobe um pouquinho mais. Ok? Então galera, é isso aí. Agora nós vamos seguir uma trilha, como falei, para que vocês possam compreender melhor. Então galera, como eu falei para vocês, para vocês me seguirem aqui, prestar atenção aqui, como que eu vou seguir o impresso, a trilha, e seguir o sinal, seguir a alimentação, para saber se está chegando lá. Por que eu vou seguir? Por exemplo, se há um defeito, se não está funcionando o drive horizontal, então eu tenho que saber por quê. Eu verifico lá, não tem alimentação. Então eu vou seguir a alimentação, para poder eu encontrar o defeito no caminho, trilha interrompida, ou quem sabe um resistor interrompido, para que a alimentação possa chegar lá. Ou se está esquentando demais, não é trilha interrompida, é o componente em curto lá, e eu tenho que na realidade sanar isso. Então vamos seguir. O pino do drive horizontal é esse aqui, de 26 volts. É esse aqui. Então nós vamos seguir aqui. Veja aqui, aqui, logo nós já encontramos um diodo. É o diodo aqui, esse diodo aqui. É o VD563. VD563. Então, eu tenho que ver se ele não está em curto. Se ele estiver em curto, vai danificar algum componente aqui, ou o trafo vai dar problema aqui para o trafo, porque ele entrou em curto nessa parte aqui, ou vai estourar alguma coisa aqui na frente dele. Então, temos que observar. Tá bom? Então vamos para frente. Aqui tem um capacitor. Que filtra essa tensão aqui, de mais 26 volts, do drive horizontal. Esse capacitor. Aqui é o terra, né? Está vindo para o terra aqui, e para o mais aqui, 26. Filtrando. Só que ele continua aqui. Tudo normal, não tem curto nenhum no impresso, com outro impresso. Aqui tem um resistor. Resistor. Essa R aqui. A R. Que vai para aqui. Essa R vem para cá. Daqui. Estou vendo os impresso tudo normal, não tem nenhum componente. O resistor. Tem que ver se está aberto, né? Se não está chegando a alimentação lá. Tem que olhar esse resistor, se ele não abriu. Se ele não abriu, ótimo. Vamos para frente. Aqui tem um jumper. Aí eu tenho que verificar. O jumper não abre fácil, né? O jumper não vai abrir. Esse jumper é aquele jumper de fio. Ele não abre. Fio desencapado. Então ele não abre. Então vem para cá. O impresso continua. Aqui o ramp se divide. Vai para cá e para cá. Aí aqui. Vem para um capacitor. Temos que verificar se esse capacitor é eletrolítico. Se ele não está em curto ou aberto. Se ele estiver aberto, a tensão chega lá. Só que cai um pouco, né? A tensão fica um pouco sem força. E se ele estiver em curto, vai matar a tensão. Então tem que verificar. Está bom. Eu volto. Pego o ramo que segue. E vou seguir. Cheguei aqui em um jumper. Cheguei no jumper aqui. Aí o jumper foi direto a um terminal do driver horizontal. O driver horizontal é um transformadorzinho. Ele é um driver. Ele é um excitador do transistor de saída horizontal. Tá? Um excitador do transistor de saída horizontal. Então chegou no terminal. Aqui a alimentação chegou. Chegou bem. Então a alimentação está aqui. Mas não tem aqui. Então por que não tem aqui? Porque tem um curto aqui para frente e está matando. Se não é um curto. Não está esquentando nada. Não tem aqui. É que está aberto o trafo. E aonde que abre esse trafozinho? Bem no pé do terminal. Posso olhar que o fio do trafo está quebrado. Bem no pezinho. Aí eu vou recuperar e colocar e vai funcionar. Ou vou trocar logo ele por um outro e vai funcionar. Certo? Mas digamos que eu troco a alimentação. PAM. Chegou aqui. Agora. E não funcionou. Mesmo assim não funcionou. O que eu tenho que verificar agora? Eu tenho que verificar uma coisa. Que quando a alimentação sai desse lado aqui. Ela vem para cá. Direto para o coletor de um transistor. Que é denominado de driver horizontal também. Tá? Tanto o trafo quanto o transistor são drivers horizontal. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se ele não está em curto. Se ele estiver em curto vai dar problema. Vai esquentar para cá e não vai funcionar. Não. Não está em curto. Verifique se não está aberto. Se estiver aberto a tensão passa livremente. Mas não conduz para poder excitar o trafo. E excitar o transistor de saída horizontal. O transistor de saída horizontal não sendo excitado. Ele não conduz. Para conduzir tem que ser excitado. Só que para que esse transistor conduza para o trafo funcionar e ter alimentação, o pulso na base do transistor de saída horizontal. Eu preciso ter um pulso na base desse driver. E de onde vem esse pulso? Esse pulso vem lá do pino do processador. Vamos seguir aqui. Se não está vindo pulso. Digamos que não tem o pulso aqui. Alimentaçãozinha bem baixinha. Zero vírgula alguma coisa. Não tem? Então vamos para cá. Chegou aqui no pino 56 do microprocessador. Tem aqui? Tem. E não está chegando aqui? Ah, não tem nada que interrompa. É um jump direto. Então eu tenho que levantar o pino aqui que vai chegar. Liberei o pin. Tirei toda a solda. Ficou livre. Aí a alimentação vai chegar ali. É porque quem está matando ou é esse transistor, ou é algum componente associado a ele que vem para cá, que faz o circuito, ou o trafo, ou a própria saída horizontal. Então eu tenho que checar ele, tá bom? Eu tenho que checar os componentes em volta dele. Tenho que checar isso aqui e checar a saída horizontal. Em muitos casos é a saída horizontal em curto. Então vai matar. Não vai funcionar. Aí o que ocorre? Se ele estiver em curto, também vai matar esse pulso que vem de cá. E digamos que o pulso não chegou. Tirei e liberei o pino e não chegou. Alimentaçãozinha baixa aqui para poder excitar esse meu transistor. Então eu posso voltar. A trilha não está interrompida. E verificar que eu tiro toda a solda do pino, libero e ligo o aparelho para ver se saiu a alimentaçãozinha baixa. Não saiu. O problema ou está no micro ou está no circuito aliado ao micro. O micro não está na realidade funcionando nessa parte aqui. Mas no geral é o microprocessador quando é feito. Por isso não está vindo esse pulso. Então o que temos que fazer agora é trocar o micro. Trocou o micro, veio o pulso, vai funcionar normal. Só que lembre-se que quando o pulso chegar aqui, que esse transistor funcionar, Aí essa parte aqui vai funcionar do tráfego. E essa de cá é que vai funcionar produzindo na realidade esse pulso aqui na base do transistor de saída horizontal. Uma vez produzindo esse pulso na base do transistor de saída horizontal, Aí o transistor vai funcionar. O emissor vai ao terra e a base vai receber o pulso para poder funcionar. E aí funcionar o meu flyback. Oscilar o meu flyback para que eu possa ter a muito alta tensão. Então galera, é assim que você deve seguir todos os demais circuitos aqui. Do 1 até sair em cima. Você tem que seguir assim como eu segui esse aqui do driver, que é o mais difícil. Os outros são mais simples. Então um grande abraço para vocês. Este é o nosso quarto vídeo de fonte de alimentação. Virão mais vídeos. Vou trabalhar o máximo para poder corresponder à altura do que vocês merecem galera. Um grande abraço. Curte aí o nosso canal. Curte nossos vídeos. Se inscreve. Compartilhe para outras pessoas. Para que eu possa fazer bons materiais para todos vocês. Um abraço. E até mais. E até mais. E até mais.